Agora pra falar de um outro assunto, né? A forte chuva que atingiu o leste de Minas no fim de novembro. É, Miguel, e onde é que eu tava, caiu foi duas gotas d'água em mim, mas fez um estrago, né? Uma das cidades atingidas pelo temporal, registrado nessa quinta, foi Senhora do Porto. É, Valadares já é mais difícil cair essa água toda, né, Miguel? Mas, Senhora do Porto, a gente viu pela imagem, que estrago, hein, rapaz? Ventania, você vai falar sobre isso. É, boa tarde e parabéns pela matéria que já rodou aqui, da prevenção, que abriu o jornal, viu? E, Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Obrigado, né, pela felicitação da matéria, toda a equipe envolvida, repórter cinematográfico, repórter, a produção. E, claro, né, aos nossos telespectadores que precisam saber dessas campanhas de conscientização e de um assunto que ainda precisa ser bastante debatido no nosso meio, viu? Bom, ontem aqui em Governador Valadares, ventou bastante, o tempo ficou bastante fechado, mas não caiu nenhuma gota, pelo menos no bairro onde eu moro. Mas, em relação em outras cidades da nossa área de cobertura, como Senhora do Porto, houve o temporal e o temporal provocou alagamentos, enxurradas, quedas de árvores e outras ocorrências na cidade de Senhora do Porto. E o município foi incluído na lista amarela do IMED, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Isso quer dizer que o município pode registrar mais chuvas intensas, de 20 a 30 milímetros por hora ou 50 milímetros por dia. O alerta também indica que há baixo risco de cortes de energias, de quedas de árvores e de outros sinistros também. Mas, graças a Deus, não houve nenhuma pessoa ferida na cidade de Senhora do Porto. Apenas esses estragos, né? Árvores que caíram bem na região central da cidade. Todas essas imagens e fotos foram registradas, foram registradas por populares que utilizaram o aparelho celular. E olha só, Nico, segundo o clima-tempo, apesar do sol escaldante, há possibilidade de pancadas de chuvas de manhã e à tarde em Senhora do Porto para este fim de semana, viu? Eu volto com você. Obrigado pela informação. A gente viu as imagens ali, até árvores arrancadas, né? Olha, eu estava marcando ontem o meu celular, Miguel. Possibilidade de velocidade de vento a 60 por hora, diretor. Hã? Eu vi... É, quando eu fui sair para fazer a minha caminhada, Miguel, que eu vi aquele tempo virando Lamonier, eu pensei, um vento a 60 por hora, será que me derruba? Derruba, não derruba? Eu pensei em voltar para casa, mas eu fui firme, porque o Arlen falou que não é para eu desistir, não. Nem com chuva, nem com sol. É. Obrigado, viu, Miguel, pela informação. É. Progresso para a Senhora do Porto, né? E franca recuperação lá, quanto antes.